Olá pessoal, retomamos então nossos estudos após essa pausa, alguns dias de descanso para as suas queridas professoras e professores, alunos e tudo mais. Todos nós descansamos um bom tempo, então vamos retomar nossos estudos. Nós paramos falando sobre a Revolução Francesa, essa grande epopeia da história do mundo, esses ideais de liberté, igualité e fraternité que tomaram o mundo, quando o terceiro estado, que era 95% da população formada por burgueses e camponeses, se revoltou contra o primeiro e segundo estado, clero e nobreza, que juntos somavam 2,5% ou 6,5% da população da França nesse momento da história. Como vocês bem sabem, a Revolução Francesa é baseada devido aos altos impostos, aos tributos cobrados por esses dois estados aqui, que tinham o direito de cobrar impostos, dessa classe maior aqui, né? O iluminismo absolutivo são algumas consequências, são algumas peculiaridades dessa Revolução que tomou uma proporção gigantesca e mudou a história do mundo. Tem o mundo antes da Revolução Francesa e o mundo após a Revolução Francesa. Todos os contrastes que ele teve aqui, né? Então tem uma imagem clássica, não lembro de vocês, da página 40, que aparece em vários concursos, aparece em vários vestibulares, que é aquela do povo lá carregando o primeiro e o segundo estado, né? Enquanto o povo tenta juntar aqui uma migalha aqui e uma migalha ali pra tentar sobreviver, o primeiro e o segundo estado continuam vivendo em altos padrões de vida e vivendo em um extremo luxo, né? Cobrando e usufruindo desses impostos oriundos do terceiro estado. Muito bem, nós já estávamos na parte que falava sobre o processo revolucionário, página 40, caros amigos, né? Onde teve o diretório onde foi decidido que fizeram uma votação pra ver se continuariam cobrando, aumentando o imposto do terceiro estado. E o terceiro estado que estava representado com um número menor de pessoas na comuna jamais conseguiria vencer o primeiro e o segundo estado que estavam com muito mais pessoas representando lá nessa comuna. É óbvio que o terceiro estado perdeu essa eleição, perdeu essa votação e saiu as ruas quebrando tudo, né? A chamada a queba da Bastilha, a tomada da Bastilha, né? Quando a Bastilha era uma espécie de um presídio, um lugar onde eles colocavam as pessoas lá, os prisioneiros revoltosos, como o terceiro estado perdeu, eles eram um número gigantesco maior, a guarda francesa não conseguiu impedi-los de tomar a Bastilha e libertar ali uma série de indivíduos que eram contra o antigo regime até então instalado, né? E aí surge uma era chamada Era do Terror, né? Porque vai entrar em jogada aí algumas pessoas que vão se destacar, como Robespierre, que é um dos principais nomes, né? Desse movimento da Revolução Francesa. Aí vai entrar a guilhotina, vai surgir os jacobinos girondinos, duas classes distintas que tinham o mesmo interesse, né? E a Revolução vai se estender aí na chamada República do Terror. Desculpa, não. Sim, sim, República do Terror. O momento é onde que, eu ia falar Era do Terror, mas é República do Terror. O momento em que a monarquia absolutista, ela deixa de existir e surge uma monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? É uma monarquia que tem um rei, porém os poderes desse rei serão limitados, né? Vão limitar os poderes desse rei. E toda e qualquer decisão ela vai passar por aprovação ou não desse número maior de pessoas que compõem o terceiro estado. Aos poucos eles estão conseguindo uma maior participação. Ou seja, seriam ouvidos. Era o que eles queriam, né? Estavam saturados com tantos impostos, com tantas cobranças exageradas. E isso era uma maneira deles participarem. Então surge aí a monarquia constitucional. Certo, meus amigos? Se 1790... 1791, tá? Estamos no ano de 1791. Muito bem. Aí vamos adiante, né? Os girondinos, né? Que eram liderados nesse momento pelo Robespierre, começam a tomar iniciativas cada vez mais e mais conturbadoras. Alternativas cada vez mais, vamos dizer assim, impensáveis, né? Começam a decepar vários e vários pescoços, né? Então o Robespierre, como ele era tão revoltado contra o primeiro e o segundo estado, ele acabou exagerando na medida, na dose, né? Então se volta contra ele uma série de manifestações. E aí que os girondinos que estavam no poder começam a enfraquecer. A Revolução Francesa vai começar a diminuir, né? Como diz a curva, ela vai começar a voltar ao normal. E aí a França não vai ser governada mais pelo rei, vai ser entrega ao grande Napoleão Bonaparte, que era um exímio comandante do exército francês, alguém que vai acalmar, chamado 18 Brumário, né? O Napoleão Bonaparte já vai começar a implantar aí uma era do chamado bloqueio continental, que ele desejava enfraquecer a Inglaterra, pra depois invadi-la, né? Vai proibir os outros países de comercializarem com a Inglaterra, inclusive o Brasil. Quer dizer, Portugal desrespeita a não comercialização e acaba comercializando, depois fogem para o Brasil, quando a França vai invadir Portugal. E aí o Napoleão fica no comando, né? Passou pro Robespierre, Napoleão, a monarquia constitucional. Queridos amigos, eu quero que vocês façam as páginas 42 e 43 do livro de vocês nesse momento. Próxima aula corrigimos elas, ok? Um forte abraço!